Olá, Personas! Tudo bem com vocês? Jojimeguru é um grande compositor, e ele deixou a Atlus faz pouco tempo para trabalhar em seu projeto independente, fazendo com que o Persona Studio perdesse mais um de seus grandes pilares, consequentemente também forçando o time a se renovar mais uma vez. No entanto, mesmo que com isso, é inegável o quanto ele foi importante para o estúdio e como essa experiência foi significativa para sua pessoa e carreira. Foram mais de 25 anos, e dentro disso, é claro que como compositor da série Persona, ele formou opiniões sobre a sua contratante e suas franquias, e principalmente sobre os trabalhos em que esteve presente. Enquanto que atualmente, o mesmo se esforça para entregar o melhor que pode com Guns and Darkness. E é exatamente sobre tudo isso que vamos falar hoje, sobre as lembranças do passado e a visão para o futuro de Jojimeguru. A Atlus foi uma casa muito especial para o compositor Shojimeguru. Nela ele atingiu muitos objetivos, pôde conhecer muito mais sobre o desenvolvimento de videogames, e realizou alguns de seus sonhos. E uma de suas grandes realizações foi conhecer Takenobu Mitsuyoshi, compositor do jogo Sega Hali. Isso rolou graças à aquisição da Atlus pela Sega, já que quando isso aconteceu, Meguru pôde conhecer o compositor de um dos títulos que mais lhe marcou como um jogador. E falando de títulos, mas dessa vez sobre os seus trabalhos, Making X e Trauma Center são séries que têm um espaço especial em seu coração. E o compositor comentou que amaria vê-las tendo mais atenção, reconhecimento e um possível retorno no futuro. Além do mais, para os curiosos, Jack Frost é o demônio favorito de Shojimeguru, enquanto que Nocturne é o seu Shin Megami Tensei Mindline favorito. No entanto, como um profissional da área musical, algo com a qual ele presta muita atenção em suas experiências, obviamente, é a música. E nesse sentido, Shin Megami Tensei IV Fainaro, conhecido por nós como Apocalipse, é quem tem sua atenção quando se tratando das trilhas sonoras de SMT que não foram compostas pelo mesmo. E... é. Parabéns, Ryota Kozuka, por tal feito. Agora, quando falamos de Megatein no geral e seus artistas, Meguru tem uma admiração enorme e um carinho especial por Shigenori Soejima, com quem trabalhou junto por muitos anos. Sendo outro dos pilares do Persona Studio, o diretor de arte o conquistou rapidamente, assim se tornando seu artista favorito da franquia Megami Tensei. E já aproveitando disso, vamos entrar em Persona. Começando pelo fato que Sato Nakachi é a personagem favorita de Shojimeguru. Enquanto que a Date... Bem... foi meio que o oposto inicialmente. Justamente por isso, conforme o tempo passou e o personagem foi adquirindo fãs, Meguru se sentiu genuinamente surpreso. Inclusive, talvez esse seja o motivo do personagem só ter recebido uma música tema altura na animação de Persona 4 The Golden. Mas essa... é outra história. Dito isso, o que certamente não é uma surpresa é o seu jogo favorito da série. Afinal, qual game poderia ocupar tal colocação se não a obra-prima da Atlus? Pois é. Persona 5 The Royal não só conquistou o coração do mundo, como o de seu compositor também. E embora mesmo admita que seja uma sensação estranha aproveitar de títulos qual fez parte, P5R foi definitivamente uma experiência especial. Ok, até aqui eu falei muito dos gostos e opiniões da pessoa, Shouji Meguru. Mas e quanto ao seu trabalho enquanto contratado? Bom, sobre isso, acho que não deve ser surpresa pra ninguém que os seus maiores destaques e lembranças sejam referentes à Persona. Afinal de contas, foi onde ele começou, onde se consagrou na indústria, e curiosamente, onde também teve seu maior arrependimento como profissional. Isso porque Megami Buroku Persona de 1996 não só é visto com maus olhos pelos fãs, dado sua qualidade extremamente baixa até para a época de seu lançamento, como também é o trabalho qual seu compositor menos se orgulha. Não à toa, quando assumiu o papel de diretor no remake, Shouji Meguru decidiu alterar a trilha completamente e refazer as músicas do título. E embora, mais uma vez, esse não tenha sido um de seus melhores trabalhos, foi uma decisão acertada, já que com isso ele conseguiu criar algo de positivo, marcante e característico para o jogo que deu início à franquia. No entanto, sabemos muito bem que o que fez Persona brilhar de verdade em todos os sentidos, e criar uma identidade própria, conquistando seu espaço como uma série independente, foi Persona 3. E na época de seu desenvolvimento, a trilha do game foi pensada para contar com uma música pop que soasse futurística, enquanto que sua sequência foi pensada para ter uma música mais pop rock da atualidade. Inclusive, falando nesse que é o queridinho de muitos, o compositor já comentou ter amado fazer a música Reach Out To The Truth para Persona 4. Enquanto que para Persona 3... Bem, Persona 3 conta com o que Shouji Meguru considera ser a sua magnum opus até o presente momento. E claro que estou falando de Kimi no Kyoku. Não tem jeito. Kimi no Kyoku ou Memories of You é definitivamente uma das músicas mais poderosas dos RPGs. E ainda que não a tenha como uma de minhas favoritas, devo reconhecer que ela é sem sombras de dúvidas uma experiência inesquecível. E é mais do que digna para ser vista como uma magnum opus de Shouji Meguru. Dá até para imaginar quão difícil deve ter sido chegar a tal resultado. Afinal, o próprio Meguru já falou como nunca teve um processo para a criação de suas aberturas e encerramentos. Para ele, ter de criar faixas que se encaixam nessas categorias sempre é um enorme desafio. E com isso, devo dizer que são desafios que valem muito a pena e o engrandecem como artista. Afinal de contas, Persona tem uma abertura melhor que a outra. E o mesmo vale para os seus encerramentos. E se tratando de conjunto, até hoje eu não vi nada igual à abertura de Persona 5. Para falar a verdade, a música da série, sua qualidade e o quanto ela varia em termos de estilo é impressionante. Shouji Meguru consegue transitar com perfeição entre os mais diversos gêneros. E sua inspiração principal desde pequeno, desde que ele se conhece como músico, é a música clássica. Um gênero que não é tão popular, mas que ainda assim é muito bem representado e apreciado pelos fãs. Graças a uma de suas primeiras composições presentes em Persona 1 e na série inteira. Aria of the Soul. Depois da tristeza que é Persona 1, tirando Aria of the Soul, felizmente tivemos um renascimento. E o que vimos em Persona 3 foi um pop futurístico somado ao hip hop. Em Persona 4, um pop rock. Em Catherine, música clássica. E em Persona 5, um jazz ácido capaz de atingir um pico emocional indescritível. Esses 25 anos do Meguru no Persona Studio foram preenchidos com momentos incríveis e inesquecíveis. E além disso, também tivemos sua presença em outros IPs de maneira tão glamourosa quanto. De fato, a Atlus trouxe os holofotes para um dos maiores compositores que temos na indústria de jogos. Um compositor que já fez muitos, incluindo eu, sorrirem, chorarem e esboçarem os mais incontáveis sentimentos. De acordo com o próprio Shoji Meguru, ter pessoas se emocionando com suas trilhas é algo que nunca passou pela sua cabeça quando ele começou a compor. E atualmente, isso é uma de suas maiores felicidades. Isso não só faz com que ele acabe se emocionando, como também faz com que ele não consiga conter as próprias lágrimas. Então, em 2017. Em 2016, tivemos o anúncio do projeto que será o último trabalho de Shoji Meguru como um funcionário da Atlus. E em 2021, foi anunciado publicamente sua saída do estúdio. E bom, de acordo com o mesmo, deixar o que foi sua casa como um profissional acabou sendo um dos maiores desafios de sua vida. Claro, felizmente já sabemos que EFANTASY não será o fim de sua carreira como compositor, e muito menos o fim de sua parceria com a desenvolvedora de RPGs. Shoji Meguru apenas se tornou um músico independente. E tal decisão foi feita para que o mesmo pudesse realizar um de seus sonhos, que é se tornar um desenvolvedor de jogos e construir um projeto que possa chamar de seu. No entanto, como já foi comentado, sua parceria com a Atlus é algo qual já foi dito que irá continuar. E embora não saibamos exatamente como, ele mesmo já admitiu que se tiver a chance de participar como compositor principal de outro Shin Megami Tensei ou Persona, por exemplo, definitivamente aceitará a oportunidade. Basicamente, nada mudou. A diferença é que agora ele pode trabalhar com outros estúdios e IPs. Inclusive, isso acontecer é bem comum no meio de compositores japoneses. E eu sei, eu sei, com isso já começamos a sonhar com o Meguru aparecendo em tudo que é lugar. Mas, ele também já disse que por enquanto restringirá o seu trabalho musical e parceria apenas a Atlus. Trabalhar em seu projeto e participar de títulos da empresa já demandam muito de seu tempo. Então, ao menos por agora, ele prefere que continue assim. A única exceção para essa questão seria sua presença em trilhas como uma participação especial. Que, no caso, ele admitiu que ficaria muito feliz de fazer parte. Então, já sabe, né? Naoki Yoshida e Soken, chamem ali o Meguru pra uma participaçãozinha no Final Fantasy XIV, no FIFA XIV. Yoko Taro e Kei Chokabe, mesma coisa, chama o homem. Tem que ir aos pouquinhos, sabe? Agora, falando de sua nova carreira, sua nova vida de desenvolvedor com Guns and Darkness. Shoji Meguru comentou como é difícil fazer tudo sozinho, ainda que no fim seja muito divertido e satisfatório. O que faz total sentido, já que ele sempre esteve acostumado a trabalhar com uma equipe relativamente grande, onde cada um tinha sua especialização e ele tomava conta de apenas um aspecto. Tanto que, trabalhar com poucas pessoas, sendo responsável por praticamente tudo, não era exatamente o seu objetivo. Inicialmente, Meguru tentou conseguir uma chance com o seu projeto dentro da Atlus. Mas o mesmo acabou por não ser aceito. Afinal, por mais que ele tivesse um grande nome e influência como compositor, diferente de Katsura Hashino, ele não possuía um reconhecimento como um diretor ou produtor. Quando se trata de tomar conta e dirigir um game, ainda estamos falando de alguém extremamente inexperiente e que não teve o melhor dos resultados com suas três oportunidades. E sim, eu sei, os remakes de Persona 1 e Persona 2 não são os exemplos mais justos por diversos motivos. Mas ainda assim, querendo ou não, eles foram jogos que como conjunto não tiveram um bom desempenho. E no fim, foi por conta disso que Meguru acabou optando por uma carreira de Dev Indie. Porém, ao menos ele conseguiu contar com a ajuda de algumas pessoas talentosas que conheceu ao longo de sua carreira, como o ilustrador Kufchnov Iria e o cantor e escritor Lotus Juicy, qual conhecemos muito bem. Ainda assim, compor, programar, modelar e fazer tantas outras coisas sozinho continua sendo uma enorme provação. Além que, por mais que esse não seja seu primeiro contato com programação graças ao meio acadêmico, outros aspectos do desenvolvimento de um jogo ainda são uma grande novidade para o mestre Shoji Meguru. Entretanto, no fim do dia, o que importa de verdade é o fato de que ele está feliz e se sente realizado com o caminho atual de sua vida. Afinal, é certeza que o seu legado jamais será esquecido e apenas irá crescer ainda mais no futuro, seja por meio de seus pupilos ou por meio de seus trabalhos que estão por vir. Shoji Meguru serviu como mentor de vários compositores, tendo ajudado ao Ryota Kuzuka, Toshiki Konishi, entre muitos outros. Ademais, ele também já está participando de um novo projeto da Atlus, qual ainda não temos noção do que é. E Guns N' Darkness, por mais que não pareça ser o exemplo de qualidade, provavelmente será uma obra autoral que vai valer uma chance dos fãs que acompanharam seu crescimento nesses mais de 25 anos e seguem o apoiando. Hoje em dia, no tempo livre, Meguru assumiu que consegue passar um ótimo tempo com seus filhos. E quando está trabalhando, bem, ele é o profissional exemplar que conhecemos e admiramos tanto. Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, é com isso que eu também já peço encarecidamente, me ajude deixando seu gostei, comentando e principalmente compartilhando esse vídeo para que o canal chegue a mais pessoas. Isso faz toda a diferença, me ajuda horrores e também me incentiva a continuar produzindo conteúdo para todos vocês. Inclusive, não queria dizer nada não, mas eu tô com um plano de mega vídeo especial para quando chegarmos aos mil inscritos, hein? Mas é claro que esse vídeo, Marco, dependerá totalmente da ajuda e contribuição de vocês. Que vale dizer, foi incrível no último vídeo. Então, muito obrigado por sempre estarem aí e não desistirem de mim. Da mesma forma, eu devo um agradecimento especial àqueles que apoiam o canal financeiramente. Sendo assim, Vocês são insanos e tem um espacinho no meu coração. E bem, caso você possa e também queira apoiar o Catarse Club, além de fazer parte do nosso Discord, basta contribuir em padrim.com.br barra Catarse Club. Ou, se tornar um sub ou fazer um donate em twitch.tv barra Catarse Club. Inclusive, todo domingo sem vídeo, estamos ao vivo lá às 19h para comentar sobre notícias da semana acerca do mundo dos jogos e animes. Além de também fazermos outras coisas, como jogarmos uns joguinhos e reagirmos e comentarmos a vídeos que são pedidos por vocês. Por fim, caso você queira ficar por dentro disso tudo e de novidades dos próximos vídeos do canal, basta curtir e seguir a página do Facebook, facebook.com barra Catarse Club. De toda maneira, hoje eu me despeço por aqui. Eu sou o presidente desse clube e lhe convido para avançarmos rumo aos mil inscritos. E é claro que também estarei esperando por você no próximo vídeo. E é claro que é um vídeo 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 que é